Dá só uma olhadinha nessa prova de pagamento alto. Ganhei 50 dólares fazendo exatamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo. É só você copiar e colar. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Me chamo Romário Bruno e nesse canal eu trago os melhores conteúdos relacionados à renda extra para ajudar você a faturar uma grana na internet. Então, se você é novo aqui e gosta desse assunto e quer ganhar dinheiro, clica no botão vermelho aqui abaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem comigo. Que demais! Galerinha, nesse vídeo eu vim mostrar para vocês uma oportunidade incrível. Eu vim te mostrar um método passo a passo para você ganhar dinheiro através do PayPal em dólar. Se você está cansado de coisas como Kawai, TikTok, esses negócios aí que só ganham dinheiro, quem é influenciador, quem tem milhares de seguidores, que tem que indicar para milhares de pessoas, você está no lugar certo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um método totalmente gratuito, através de um site gratuito, que você não vai precisar pagar custo nenhum também, chega de custo, chega desse monte de coisa, onde você vai conseguir dinheiro de verdade. Você está desesperado, está precisando de uma renda extra, você vai conseguir. Mas para isso você tem que assistir o vídeo até o final. Porque tudo que eu vou te mostrar no decorrer do vídeo é importante para você ter uma melhor compreensão. E ainda, ainda eu vou te dar um algo a mais. Mas presta muita atenção. Se você assistir esse vídeo até o final, lá no finalzinho do vídeo, tem um recado super especial para você que quer ganhar dinheiro de maneira passiva, ou seja, sem precisar fazer nada. Então, sem mais delongas, a única coisa que eu vou te pedir é que você confira aí se você deixou o seu like, deixa um comentário aqui abaixo dizendo de onde que você está me assistindo, pede um salve para você, para a sua família, porque tudo isso ajuda no nosso engajamento. E também manda o link desse vídeo para pelo menos 5 pessoas no seu WhatsApp. Então, sem mais delongas, bora lá para o conteúdo do vídeo. Então, olha só galera, essa daqui é a plataforma que a gente vai trabalhar hoje. O mais legal dessa plataforma é que você pode utilizar tanto aqui o site, quanto os aplicativos. Tem para Google Play e tem para Apple Store. Então, você não vai ter esse problema. Se você quiser baixar no Android, você consegue. E se você quiser baixar no iPhone, você também consegue tranquilamente. O primeiro passo é você traduzir aqui o site, porque ele é totalmente em inglês. Você pode traduzir utilizando o recurso aí do seu navegador. Então, aqui você basicamente vai ganhar recompensas através do seu telefone, utilizando pesquisas. Antes de você sair desse vídeo e já querer fazer tudo sozinho, fica até o final, porque é muito importante. Todas as informações que eu vou te passar aqui vão te ajudar a ganhar mais dinheiro dentro desse site. Que eu vou te passar no final do vídeo é o mais importante. Então, não pula essas partes, beleza? Então, olha só. O primeiro passo é você colocar o seu endereço de e-mail aqui nessa caixinha. Você clica aqui em inscreva-se agora. Você marca aqui, eu não sou um robô. Aí você vai clicar aqui em prosseguir. E aqui você vai criar a sua conta. Nessa parte aqui você cria uma senha. Você confirma essa sua senha. Você coloca aqui o seu primeiro nome e o seu sobrenome. Clica aqui em inscrever-se. Aqui você vai ter que concordar com os termos de privacidade da plataforma. Então, você lê tudo isso daqui se você quiser. Clica aqui em concorda e continue. E olha só. Se você for enviado por um amigo aqui, vai pedir para você colocar um código de referência. E aí você vai ganhar um bônus de 50 pontos. Eu vou deixar o meu código de referência aí na descrição do vídeo se você quiser começar com esses 50 pontos. Então, eu vou prosseguir aqui. Aqui vai pedir o país, o código postal. A data do nascimento. Vai perguntar o gênero. Você marca aqui. Clica em prosseguir. Você já ganha 10 pontos somente por fazer isso. E aqui vai pedir para você escolher a sua primeira recompensa. Eu recomendo que você marque essa daqui do Paypal. 5 dólares no Paypal equivalem a 5 mil pontos. Você clica aqui para marcar. Isso aqui não importa. Isso aqui você pode trocar depois, tá bom? Isso é só para você dar continuidade. Você clica aqui em prosseguir. E aqui você vai ver que você vai ter uma meta de 5 dólares. Então, assim que você atingir essa meta, que essa barrinha aqui encher, você vai poder sacar os seus 5 dólares no Paypal. Então, é importante também que você tenha uma conta no Paypal. Então, olha só. A primeira coisa que você vai fazer é confirmar o seu endereço de e-mail. Então, vai aparecer essa barrinha verde aqui. Aqui acima pedindo para você confirmar o seu e-mail. Você vem aqui no seu e-mail. Clica aqui em confirme o seu e-mail. Pronto. Seu e-mail está confirmado. Clica aqui em continue. E agora, o nosso trabalho é conseguir os pontos. Então, você tem aqui algumas maneiras de estar conseguindo esses pontos. Deixa eu traduzir a página novamente. Então, a primeira forma de você começar a ganhar pontos aqui é através de pesquisas. Então, você clica aqui em pesquisas. E olha só. Você vai ter pesquisas das mais variadas. Por exemplo, essa pesquisa aqui de 15 minutos, você pode ganhar até 128 pontos. Essa pesquisa aqui, olha só. De 7 minutos, dá para você ganhar 1.500 pontos. Então, cada vez que você for respondendo novas pesquisas aqui, você vai abrindo novas possibilidades. E assim, você vai ganhando mais pontos. A gente está vendo que aqui está a minha pontuação. Olha só. Eu tenho 10 pontos porque eu cumpri aqueles requisitos. Se você colocar o código de convite, você ganha mais 50 pontos. Então, dá para você começar já com 60 pontos aqui dentro da plataforma. Outra maneira de você estar conseguindo pontos aqui é você clicando aqui em baixar aplicativos. Então, essa opção aqui você só vai conseguir usar no celular. Se você estiver acessando pelo computador no site, não vai dar certo. Você precisa baixar o aplicativo ou para Android ou para iPhone para você conseguir fazer download de outros aplicativos dentro do seu celular e assim você está ganhando recompensa. Para cada download de aplicativo que você fizer, você vai estar ganhando pontos de recompensa aqui dentro do site. Funciona mais ou menos como outros aplicativos que eu já mostrei aqui no canal como, por exemplo, Moneywell e alguns outros também que funcionam nesse sistema. Você pode facilmente depois desinstalar esses aplicativos caso seu celular não suporte, seu celular já esteja sobrecarregado. Então, basta você fazer o download do aplicativo e instalar e seguir os passos para você estar ganhando pontos aqui dentro do site. E olha só. Você também vai ter um sistema de referência. Olha só. Compartilhe com os amigos. Então, olha só que legal, pessoal. Você vai ganhar 50% de tudo que o seu amigo ganhar. Calma que a recompensa é dobrada, tá bom? Você não vai estar tomando 50% do que o seu amigo fizer. Seu amigo vai ganhar os pontos dele normalmente e eles vão te pagar 50% daquele valor que o seu amigo for ganhando. Então, não precisa se preocupar que se você fizer a sua indicação, você não vai estar tomando do seu amigo. Então, aqui você vai ter o seu código de referência, que é aquele que pede lá no começo. E aqui você também tem um link de referência. Então, o link vai estar aí na descrição para você acessar. Então, a partir do momento que você já tiver os pontos aí creditados na sua conta, você vai vir aqui em gastar pontos, você clica aqui em dinheiro, você pode fazer saques através do PayPal. Então, o mínimo para saque aqui são de 5 dólares. Então, você vai clicar aqui em escolha como próxima recompensa e aqui ele novamente vai colocar o seu objetivo como meta. Então, deixa eu voltar aqui novamente. Então, você pode estar sacando de 5 a 500 dólares aqui dentro dessa plataforma. Então, tem de 5, de 10, 25, 50, 100, 200 e 500. Então, a partir de 5 dólares você já consegue sacar. E se você quiser Bitcoin, você também consegue sacar 10 dólares em Bitcoin por 6 mil pontos. Então, é basicamente dessa forma que a plataforma vai funcionar. Basta você fazer as atividades para você começar a ganhar os pontos. Você pode responder pesquisas, baixar aplicativos e convidar os seus amigos. Então, é bem tranquilo de você fazer. O mínimo de saque é bem fácil de ser alcançado. Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue ganhar dinheiro nessa plataforma aqui. Basta você ter uma conta no PayPal. Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Realmente, esse site é incrível. Dá para você ganhar um bom dinheiro. Basta você copiar e colar exatamente o que eu acabei de te mostrar. Agora, eu quero te falar a respeito de uma coisa que não tem nada a ver com o que eu mostrei aqui no conteúdo do vídeo. Você vai ganhar dinheiro utilizando o site. Não precisa pagar nada. É tudo de graça. Em dólar, no PayPal. Agora, se você quer saber mais a respeito de uma oportunidade incrível, de um robozinho, você só precisa ter um celular assim como esse. Não precisa ser esse aqui exatamente, certo? Você precisa ter um celular e uma conexão com a internet. Você vai ativar um robozinho que ele vai te gerar de 5 a 10 dólares todos os dias. Esse é o robô salário mágico. Quer aprender como? Acesse o primeiro link aqui da descrição do vídeo para você ter acesso ao robô salário mágico. De 5 a 10 dólares todos os dias garantido, sem erro. Basta você copiar e colar que você vai estar ganhando, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.